Ex-número 2, Janderson Torres, afirma que não recebeu orientações sobre o que fazer durante a ausência do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal de Brasília, Berenice Leite. Em depoimento, Fernando Oliveira, que ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública de forma interina no dia das invasões, disse que havia dois grupos de mensagens responsáveis por difundir informações de inteligência em tempo real sobre as manifestações do dia 8. No entanto, ele disse ter recebido poucas informações do acompanhamento em loco realizado por policiais. A maioria do que chegava era pela movimentação nas redes sociais. O levantamento de inteligência apontava um ambiente controlado e tranquilo. E aí vem o primeiro conflito de informações, porque o relatório da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal apontava a possibilidade de uma manifestação com ânimos exaltados. Mas não havia confirmação concreta por parte da inteligência das forças de segurança. De acordo com o depoimento, Torres não teria deixado nenhuma diretriz específica antes de viajar para os Estados Unidos. A recomendação era acionar o ex-ministro em caso de necessidade. O celular de Fernando, inclusive, está com a Polícia Federal justamente para saber se ele falou com Anderson Torres no dia da invasão. Entre outras conversas, se teve com o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-comandante da PM, Coronel Fábio Augusto. Conforme o plano de ações integradas, a segurança e o patrulhamento da esplanada dos ministérios, no dia 8, ficou a cargo da Polícia Militar do Distrito Federal. O secretário interino disse que assim que soube da invasão, se deslocou para a esplanada. Ele relatou no depoimento que, na ausência de Torres, acionou o gabinete de crise, com a convocação de todos os comandantes das forças, o deslocamento de todas as tropas localizadas nas cidades satélites para a esplanada e o recrutamento dos policiais de folga. Determinou ainda que fossem efetuadas prisões de pessoas que se encontrassem em situação de flagrante e a identificação dos invasores. De Brasília, Berenice Leite.